Morador da Asaçu, estudante de psicologia, tem o privilégio de frequentar uma faculdade particular. Jorge, ele aprendeu alguma lição? Você acha que ele aprendeu? Não, não vai porque não aprendeu lição nenhuma, só conseguiu formar em vagabundagem mesmo. O bandido tem 34 anos, tomou o bote bem na hora que estava lá cortando um tijolão de maconha bem dentro do banheiro da universidade. Mas a chapa esquentou para o filhinho de papai traficante. Eu quero Cleilton Barbosa agora na tela. Solta! A equipe do DF Alerta mais uma vez está aqui na DPE, Departamento de Polícia Especializada. Mais uma ocorrência envolvendo a DCPI, a Divisão de Capturas e Polícia Interestadual, que fez a detenção de um elemento que estava traficando dentro de uma faculdade aqui na Asaçu. O indivíduo estava com meio quilo de maconha fracionando dentro do banheiro da instituição. As equipes da DCPI receberam a informação de que um elemento foragido da justiça, com condenação em 2003 pelo crime de tráfico de drogas e também uma condenação pelo crime de furto, estaria aterrorizando os moradores da 414 Sul. Ele que estava começando ali o tráfico de drogas na região e estudava na faculdade próxima. Os policiais foram até a residência dele, só que ele não estava. Nesse primeiro momento, o indivíduo de 34 anos, que estava se formando em psicologia, decidiu mudar da quadra, já que já tinha chamado a atenção da polícia. Os policiais continuaram as investigações e descobriram qual era o curso e o horário que ele frequentava a faculdade. Não deu outra. A gente conseguiu levantar que ele estudava e possivelmente vendia drogas na faculdade. Ele estava no oitavo semestre cuidando do curso de psicologia da faculdade, que fica próximo da casa dele. E a gente pegou o exato momento em que ele entrou com uma mochila com droga em seu interior dentro da faculdade. A equipe de policiais que estava na campanha da faculdade acompanhou, percebeu o momento que ele entrou em um dos banheiros da faculdade. E dentro do banheiro ele entrou num box. Os policiais se aproximaram e perceberam que ele estava dentro do box, fracionando um tablete médio de maconha. Assim que ele saiu do box, os policiais deram voz de prisão, apreenderam a droga, apreenderam o canivete, apreenderam uma listagem com nomes e valores e uma certa quantia em dinheiro. O elemento foi detido pelo crime de tráfico de drogas com agravante aumento de pena por estar na instituição de ensino. Além, é claro, do cumprimento de mandado de prisão pelo crime de furto e se juntando a outra condenação que ele já tinha pelo crime de tráfico de drogas. As investigações vão continuar para descobrir quem são os fornecedores desse elemento e se há mais traficantes agindo dentro desta faculdade. Def alerta. Na verdade, na lata.